Olá, meus amores! Boa tarde! Sejam bem-vindos à nossa aula da terça-feira, hoje, 11 de agosto de 2020. Vamos agora fazer a nossa oração agradecendo ao Papai do Céu por mais um dia de aula. Cinco dedos nessa mão, como as cinco aqui estão. Vamos juntar as mãozinhas e fazer a oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Vamos, João, boa tarde! Bem alto, bem alto. Um, dois, três e já! Boa tarde! Vamos para a nossa chamada agora? Pedro Henrique, Yudi Rafael, Manuel Severino, Luca Bernardo, Vitória Lohane e Yuri Emanuel. E hoje vamos dar continuidade no que aprendemos semana passada, os animais. Ontem nós aprendemos sobre os animais silvestres, os animais selvagens que a gente não pode ter em casa. E em alguns deles estão aqui, ó, a girafa com o pescoço bem grandão que vive mais na floresta, né? A gente não tem uma girafa com a cidade, né? E, gente, o jacaré que vive nos rios e largos, o macaquinho e o golfinho. Esses são animais silvestres que a gente não tem em casa, que a gente não pode ter em casa. Agora, os domésticos são bem diferentes. Quem acha aí que cachorro é um animal doméstico? Levanta a mão. Eu acho que sim. Vamos ver? É, sim! Cachorro é um animal doméstico. A gente pode sim ter um cachorrinho em casa. Quem é que tem um cachorrinho em casa, hein? E a gente tem uma cachorrinha, o nome dela é Laila. Nós podemos também ter o peixinho. Tem gente que tem um aquário cheio de peixinhos. Existem peixes grandes e pequenos. Alguns peixes não podemos ter em casa. O feio, o tubarão e o golfinho. Mas alguns tipos de peixes pequenos podemos ter em casa. Ó, esse aqui é o ganso. Ele é da família do pato. Prestem bem atenção. Bem parecido com o pato, não é? É o ganso, ó. Tá vendo? Podemos ter em casa. Geralmente as pessoas têm um sítio, em fazenda. Que eles amam ficar no campo, com as galinhas, com os peixinhos. E nós temos, ó. Por falar em galinha. Olha aqui, ó. Nós temos uma galinha que é bem bonita, bem branquinha. Ela vive, ó, o ganso vive. Tá vendo? Eles vivem nas fazendas. Tem gente que tem em casa, galinha no quintal. Cria galinha em casa, com os peixinhos. Galinha é um animal doméstico. E o cavalo? O cavalo é o quê? É um animal doméstico também. Ele foi domesticado para o homem. O homem domesticou o cavalo. Alguns têm em fazenda, em sítios. Outros têm em baias. Que é onde os cavalos ficam? As casinhas dos cavalos. Viveram? E o porquinho, ó. O porquinho também é um animal doméstico. A gente pode ter um porquinho em casa. Tem gente que tem um porquinho em casa. Cria porquinho em casa, sabia? Mas tem gente que já faz a casinha do porquinho lá nos fundos para cuidar dos porquinhos. E agora vamos fazer as nossas atividades. Peguem o livro aí, rapidinho. Aqui, ó, na página 53. Vocês vão pegar o livro e vão fazer essa atividade. O que é animal? Vocês irão pintar. O carro é um animal? Não. A televisão é um animal? Também não. O gatinho é um animal? É. E o peixinho? Também. Vocês só vão pintar o que é animal, tá certo? E hoje, 11 de agosto, é dia da televisão. Quem não tem uma televisão em casa? Casa para assistir os desenhos. A mamãe gosta de assistir uma novela, o papai, o repórter. Quem não ama sentar no sofá, fazer um pipoca e começar a assistir um filme bem legal. Hoje, quem está mandando essa faninha aqui, condizendo a televisão. Vocês viram? Colore bem caprichado, tá certo? E depois, vocês vão pegar, tirar uma foto do lado da televisão de vocês e mandar para a Tia G. Você vai comendo essa foto bem bonita. E hoje, também, é dia do estudante. É o dia de vocês. Linha de Tia G também, Tia G estuda, sabia? Ó, Tia G tá mandando este desenho para vocês colorirem, bem caprichado, porque é o dia de vocês. E em seguida, vocês, já está aí com vocês, já essa lembrancinha do Tia G confetitou com muito amor e muito carinho. Vocês já estão com ele aí, tenho certeza. Vocês vão pegar o lápis, tá, com o livrinho. Vão tirar a foto e vão mandar para a Tia G vocês fazerem uma atividade, tá certo? Quero bem bonita essa foto. E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje, que é repleta de coisas bem legais. Dia dos gigantes, dia da televisão. Revisamos os animais, não foi mesmo? Espero todos vocês para a nossa próxima aula de amanhã. Fique em casa e estude com a gente.